E o trem é horrível, e o trem é horrível Sim, tô merado, tô merado Isso é merado, meu, o que é isso? Tô merado, tô merado Isso é merado, meu amor, isso é merado, meu amor E descem a bandeira, me deu uma ponteira E o povo da brinquiça desgostou E descem a bandeira, me deu um E o povo da brinquiça desgostou Eu vou embora, eu vou embora 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 Joga de roda na Bahia Alô, minha cumpade Tá chegando pra hoje Joga a mãozinha pra cima Agora bate, bate a palma da boca Baixa aí, mamãe Opa! Alô, minha Bahia Alô, minha Salvador Só quero o coletão Hoje é a ilusão Não pode caminhar Pra você entender melhor A gente tá vindo